e era boas pessoal de carros azar 9 temos hoje mais um vídeo desta vez um videozinho diferente desde já quero vos agradecer pelos 100 subscritores por isso vou vos mostrar o meu inventário e se continuarmos assim aí aos 150 subscritores vamos ter um novo giveaway para isso vou vos mostrar aqui o meu inventário temos aqui vou meter aqui por raridade mais raro que a gente temos é uma AWP Hyper Beast Field Tested e acho que está muito fixe aqui onde está a gasto é onde o gajo tem em mão portanto não se nota muito está fixe é uma AWP que gosto muito acho que está bacana depois a segunda mais rara é uma AK47 Frontside Misty também está Field Tested é para mim está excelente está mesmo muito fixe se querem comprar uma AKP esta está espetacular e custa acho que 8 euros está bacana depois temos aqui mapetes antes de que estão muertos com pouco uso também está nova acho que não tem nenhuma falha também gosto muito dela também gosto muito dela temos uma M4 uma A4 Evil Diamond Factory New está não vem folha está mesmo excelente temos uma P90 Virus com pouco uso que cara de zombies isso eu gosto dela está fixe aqui parece que está um bocado de gasto mas não se nota muito eu tenho uma P90 Asmove mas decidi trocá-la por outra por ti por mais armas e em vez de ter só uma ter mais tenho aqui uma Desert Eagle Naga com pouco uso também está bacaninha uma Tech Nine Avalanche acho que está acho que está acho que está a Filtester já está a Filtester também está bacana custa acho que é 1 euro não é muito cara e é é das Tech Nine Avalanche que eu mais gosto depois temos aqui uma Glob 18 Royal Legend está com pouco uso também está muito fixe só está aqui um bocado de gasto mas é onde eu gasto em mim portanto não há muito problema também gosto muito dela agora vou ver se tipo se vende esta e xinto mais algum dinheiro para comprar uma 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 Water Elemental temos aqui uma uma USPS Guardian Factory New também está muito fixe eu gosto muito dela temos aqui uma P90 de resto é só arminios da Xota e caixa para futuros keys openings e vá apostar agora daqui para a frente vou começar a trazer vídeos de aposta se querem vídeos de aposta estou aqui a deixar o vosso likezinho e agora quero vos dir outra coisa eu vou vos mostrar duas intros tipo as intros são iguais mas têm músicas diferentes e aí quero que vocês me digam nos comentários qual é que é a intro que mais gostam tipo a primeira tem o número 1 e a segunda tem o número 2 vou escrevendo aí nos comentários qual é que preferem a 1 ou a 2 bem pessoal e é assim espero que tenham gostado obrigadinho por tudo pelos 100 subscritores continuem a apoiar o canal agora vou tentar começar a fazer live streams se eu for capaz de fazer live streams vocês podem jogar com a gente é só serem mais de silver 6 silver master elite se forem mais de silver master elite podem jogar conosco à vontade é só adicionar aí na steam rosa 0 9 ou zepin 19 é muito simples pessoal e é assim se querem comprar cscu para começar a jogar com gt e instant gaming se querem comprar um pc para começar a jogar também cscu tem pc station tudo aos melhores preços e ainda com desconto do k0 os links tem na descrição e o código de desconto também e é assim pessoal fiquem bem se gostaram deixem vosso likezinho fiquem bem até a próxima não esqueçam de deixar um ou dois fiquem bem até a próxima e fui tchau tchau